O sorteio agora é do grupo 19, então as lojas participantes é a Guia do Marceneiro de Guaíra e a Madegrine de São José. Vamos lá? Vou abrir a linha aqui. Primeiro contemplado. Vamos passar o cupom para a validação do nosso auditor. Então, cupom validado. O primeiro contemplado é o Cristiano da Silva, da Guia do Marceneiro de Guaíra. Parabéns! E o segundo contemplado. Vou validar o cupom também. Cupom validado. Então, o segundo ganhador é o Bujer Samuel, da Madegrine de São José. Parabéns!